Esse aqui é a Smash, a nova delícia da Chambursi. Smash é um queijinho diferente, pra quem já cresceu. Nossa, o Chambursi! Que loucura! E por falar em loucura, essa aqui sou eu, pré-adolescente, meio incoerente e totalmente irreverente. Pros gatinhos, um beijo. E um queijo. Chegou o Smash, um queijo airado com polpa de fruta. Smash pra você! Smash pra você!